Dada a partida para o primeiro Pário Grand Prix Brasil e Futuro 2013. Lá por dentro nós temos o Omo Verde pelo quatro de Black Cast, Jandai, Aprest, Aprest, A Vista, Gold. Lá por dentro o Omo Verde, aparentemente dominou o Pário, Omo Verde, Ara Jata C. O Omo Verde vem para a foto da vitória. O Omo Verde foi o vitorioso. Omo Verde, Ara Jata C.